Música Olá você amigo internauta, boa noite! Eu sou Ivanildo Bastos e estou em mais um programa direto da redação Confira, portanto, os principais destaques de hoje Máquina de lavar pode dar choque Locutor descobre flor As margens do Rio Jaguaripe Flor cheirosa e muito bonita, uma curiosidade Também ônibus escolares se concentram na Praça Antônio Souza Andrade Dando mais organização para o transporte escolar de São Miguel das Matas Também Ariel, o proprietário do Leão Atacarejo de Medicamentos Falando sobre o empreendimento que foi inaugurado na última sexta-feira em Amargosa Também diversas curiosidades Por exemplo, o cachorro que escolhe a comida que quer comer Massagem no mínimo diferente que veio do Oriente Já já descubra de que forma é feita esta massagem Um homem que anda na roda de trator Mais uma curiosidade Também o giro de notícias As principais informações do portal criativaonline.com.br Tempo e temperatura também E é claro, a nossa mensagem do dia já já No programa direto da redação Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Olá você amigo internauta da Criativa Online Boa noite, eu sou Ivanildo Bastos E estou de volta aqui Em mais um programa direto da redação Hoje dia 6 de maio É um prazer saber que você está aí do outro lado Nos acompanhando Forte abraço, hein Inclusive, deixar só um recadinho Você pode sempre interagir conosco Participe conosco através das nossas redes sociais WhatsApp 75988671415 759-8255-1231 Facebook Criativa Online Rede Instagram Criativa.online Youtube Rede Criativa de Comunicação E Twitter Criativa Online Underline São as nossas redes sociais E você pode participar Não só agora de um programa Mas sempre No portal Criativa Online Você sempre nos mantendo Sempre bem informado Através de todas as redes sociais Que nós acompanhamos E monitoramos diariamente No programa direto da redação Você pode deixar claro o seu recadinho Mandar o seu abraço Para quem você quiser De onde você está falando Inclusive, deixar sua denúncia Deixar sua reivindicação Todas as informações Que você manda para a gente É sempre bem-vinda Inclusive, no WhatsApp Estou aqui monitorando também A sua mensagem No momento em que a gente Manda um abraço para você Onde quer que esteja Na região E até no país, né? E fora do país Algumas pessoas da região Que moram fora E nos acompanham Sempre Tá bom? Então, só participar aí O espaço está aberto Tá certo? Hashtag aqui Direto da redação criativa Direto da redação criativa Todos os nossos programas Estão marcados Com essa hashtag Portanto, você Pode acompanhar todos Os programas Da Criativa Online O Direto da Redação Lá no Facebook Com a hashtag Direto da redação criativa O recado está dado E a gente começa Esse é o programa Direto da redação Com muitos destaques Para você Amigo internauta Olha, você que usa Máquina de lavar Ou tanquinho É interessante você observar Se há uma passagem De energia Para a água Ou em alguma superfície Da máquina de lavar Uma dica muito importante De uma pessoa Que detectou com o leitor Da energia Detector de energia Informando que Há passagem de energia Na água do tanquinho E essa passagem de energia Pode dar choque E pode até matar uma pessoa Energia não é para brincar Energia é coisa muito séria Vamos acompanhar Esse vídeo aqui No programa também Máquina de lavar roupa Daqui de casa Olha Olha aí A chave de teste Tá vendo? Se triscar na água Vai dar choque Não é a primeira vez Que eu vejo isso Mas já vi na internet Muito bem O nosso programa é direto Seguindo sempre Levando a melhor informação Para você O locutor da região De Muniz Ferreira Mostra uma flor Muito bonita E cheirosa Próximo Às margens Do rio Jaguaripe Vamos acompanhar agora Bom dia amigos Ouvintes da Rádio Muniz Ferreira Estamos aqui Na ilha Do SOS Rio Jaguaripe E no dia de hoje Vim fazer aqui Mais uma matéria Olha que coisa linda Estamos aqui No SOS Rio Jaguaripe Com essa beleza Que Deus Nos presenteou Olha que coisa linda Coisa bonita Bonita de TV E ela muito cheirosa Essa planta Inala Um cheiro agradável Parece perfume francês Muito bom mesmo Coisa linda Pois é Programa direto Da redação Seguindo agora Uma informação Muito importante Para a população Miguelense Sobretudo Para os estudantes Ônibus escolares Agora ficam Estacionados Na praça Antônio Souza Andrade Em frente ao hospital De São Miguel das Matas Dando mais Organização e tranquilidade Para os estudantes De São Miguel das Matas Portanto aí Unifica apenas o local Para os estudantes Para os estudantes Pegarem o seu transporte Ou Irem para as escolas Portanto é uma informação Bem bacana Bem importante Para os estudantes de São Miguel das Matas Dando mais organização Ao transporte escolar Ficando apenas Na praça Antônio Souza Andrade Vamos seguindo o programa Direto da redação Falando inclusive Da inauguração Que aconteceu Na sexta-feira Em Amargosa O Leão Atacarejo De medicamentos Nós conversamos Com o proprietário Ariel Sintra Ele deu detalhes Desse grande empreendimento Para Amargosa Era um sonho antigo Trazer uma loja Dessa concepção Para Amargosa Onde a gente Consegue Levar para o cliente Um preço melhor Uma qualidade de atendimento E Acima de tudo Um conforto Um ambiente climatizado Que eu acho Que Seja necessário hoje Em se tratando de saúde E clientes A Leão Ela 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 Foi uma Uma coisa assim Que Pegou a gente Meio que surpresa O nome Próprio diz Mas É É algo Que a gente Desejava muito Muito bem É o Ariel Sintra Grande empreendedor De Amargosa Inaugurou O Leão Atacarejo De medicamentos Na última sexta-feira Na cidade de Amargosa Uma multidão de pessoas Acompanharam Essa grande inauguração Vamos agora As curiosidades Do programa Direto da redação Você já viu um cachorro Que escolhe a comida Que quer comer Essa é mais uma novidade A gente acompanha tudo isso Nas redes sociais E é muito interessante É bastante curioso Vamos acompanhar Do you want broccoli? Do you want cheese? Do you want carrot? Do you want cheese? Do you want? Do you want cheese? Do you want broccoli? Mais uma curiosidade Massagem no mínimo diferente A massagem veio lá do oriente Você já viu esse tipo de massagem? Esse homem utiliza uma marreta E alguns acessórios para dar pancada Nas costas e na coluna dos pacientes Olha aqui Que técnica muito curiosa A marretinha E alguns acessórios Olha só Outra curiosidade Descobrimos um homem que anda na roda de um trator Essas são as nossas curiosidades de hoje Você gostou? Pô, bacana Todos os nossos programas Tanto na segunda quanto na sexta-feira A gente tem curiosidades para você Amigo internauta Não só notícias Algo para deixar mais leve o nosso programa Na verdade, para a gente sorrir um pouquinho E saber que as coisas acontecem em todo lugar Das mais diversas e de forma inusitada Vamos ao nosso Vamos, portanto, agora ao nosso giro de notícias O que é que está rolando lá no Portal Criativo Online No dia de hoje Vamos acompanhar Muito bem Unidos o Gueto vence o Adak E é campeão juvenil da Copa Verão em Amargosa Cliente Vinícius Lamanto destaca ganhos para Amargosa Com leão a tacarejo Dona Maria de Lourdes Era só alegria de ver filhos jogando futebol No ruralzão de São Miguel Dois são presos pela GM de Amargosa Acusados de assaltar adolescentes na Rua da Lama Homem é flagrado com droga Pela PM na feira livre de Amargosa Estudantes de Brejões conhecem patrimônios históricos e ambientais da Chapada Diamantina Colisão entre Topic e Carreta Deixa vítimas feridas em Laje Termina hoje prazo para eleitor faltoso Evitar cancelamento de título Seleção de Mutuípe decepciona e perde para Laje Diante da sua torcida TRE Bahia Abre serviço de agendamento para todo o estado A partir de hoje Trigésima segunda manifestação dos trabalhadores no município de Ubaíra Motorista perde controle Carro arranca poste e arrasta a fiação na Bela Vista em Jaguacuara Em comemoração aos 73 anos Colégio Santa Bernadette em Amargosa Realiza a exposição As pessoas vão ter mais uma opção em menor preço Silvio Sintra, Sobre a Leão Atacadista O pai do proprietário Maíra Barreto, esposa de Dau Participa de inauguração e fala de política de Amargosa Mulher morre após ser atingida por viatura da polícia em Iaçu Pai dos nove irmãos do entrocamento Fala do prazer de ver seus filhos jogando no Ruralzão em São Miguel Locutor Soares diz que quem ganha com a inauguração da Leão Atacarejo de Medicamentos É a população Esses são os destaques do programa Não só do programa, na verdade do Portal Criativo Online São os principais destaques do dia de hoje Portanto, acesse aí o nosso site CriativoOnline.com.br Um mundo de informações para você Amigo internal da CriativoOnline.com.br Lembrando que em breve tem novidade para você Em breve tem novidade Já estamos com a nova logomarca O que você está achando? Da nova marca da CriativoOnline Após 16 anos nós mudamos o nosso logotipo Para dar uma característica e atualizar dentro dos padrões de jornalismo Dentro em breve a gente vai estar com um portal novo Um novo site Muito mais informações para você A mesma responsabilidade com as notícias Mas tem muitas novidades e ferramentas para você Amigo internauta Que eu creio que vai gostar do novo portal Porque ele está sendo feito pensando sempre em você A gente tem discutido bastante O portal vai servir para nós que trabalhamos Na CriativoOnline Mas pensando só em você O que é que vai facilitar para que você encontre a notícia que precisa Tanto na sua cidade ou na sua região Tudo foi pensado em você E você vai acompanhar o novo portal Dentro em breve O portal da CriativoOnline.com.br Nesses 16 anos de história Vamos agora ao nosso tempo e temperatura Aqui na CriativoOnline Tempo e temperatura para toda a região São Miguel das Matas 26 graus Celsius Chuva Umidade 77% Vento 11 km Chuva 0 Também Tempo para toda a região Amargosa 17 a mínima 30 a máxima Tempo parcialmente nublado São Miguel das Matas Eu falei agora há pouco Elívio Medrado 16 a mínima 30 a máxima Itatim 19 a mínima 33 a máxima Laje não Nazaré Nazaré 20 a mínima 31 a máxima Vazedo 19 a mínima 30 a máxima Brejões 17 a mínima 31 a máxima Laje 18 a mínima 31 a máxima Todos os municípios Com tempo parcialmente Com céu parcialmente nublado Valença 21 a mínima 31 a máxima Jaguacuara 18 a mínima 31 a máxima Salvador 29 a mínima 24 a mínima 31 a máxima Possibilidade de chuva em Salvador GQE 21 a mínima 21 a mínima 35 a máxima São Felipe 21 a mínima 30 a máxima Conceição do Almeida 21 a mínima 31 a máxima Nazaré 20 a mínima 31 a máxima Dom Macedo Costa 19 a mínima 31 a máxima Dom Macedo Costa 32 a todos os municípios O restante Com o céu parcialmente Nublado É o nosso Tempo e Temperatura Que a gente acompanha aqui No portal Criativa Online Inclusive Você pode acompanhar O Tempo e Temperatura Na página da Criativa Online Acesse aí o portal Criativa Online Vá lá no rodapé Da página Lá embaixo E clique no link Tempo E tenha O Tempo de todas as regiões Da Bahia Amigo internauta Criativa Online Seguindo o nosso Direto da Redação Agora A gente Vai para as nossas Redes sociais Um abraço para você Que estiver nos acompanhando Ao vivo Vamos acompanhar agora Quero mandar um abraço Para você Que está nos acompanhando Ao vivo Amigo internauta Você que é claro Sempre a pessoa Mais importante Para nós E o nosso programa Também é feito Não só O portal Criativa Online .com.br Mas o nosso programa É feito Também pensado Em você Afinal de contas Você é sempre A pessoa mais importante Para nós Eu digo sempre Digo e repito Agora você pode Sempre deixar A sua participação Porque o espaço Está aberto Vamos lá Um abraço Nossos amigos Estão no Facebook O Francisco Assis O C Já sim pronto Para ficar Mais informado Através da Criativa Online Bacana C Abração meu amigo Você sempre acompanhando A gente Prazer muito grande O nosso diretor De conteúdo Magno Bastos Também sempre Nos acompanhando Nos monitorando Também Dando as informações Importantes Para a produção Do nosso programa Carlos Quintino Também O nosso parceiro Nos acompanhando Zuzu Argolo De Alísio Medrado Boa noite Zuzu Nossa parceirona Também internauta Sempre nos acompanhando É um prazer Levar melhor informação Para você Cristiana Santos Boa noite Cristiana Santos Eu não sei de onde Cristiana Ela está falando Nesse momento Mas um abração Aí Cristiana Viu Continue nos acompanhando Sempre As segundas E sextas-feiras O programa direto Da redação E claro A Criativa Online Constantemente Porque Nós fazemos tudo Pensando Em você E todos os outros Internautas Um abraço também Para Elisângela De Amargosa Também estamos Acompanhando Nesse momento Forte abraço Ao Carlos De Santo Antônio De Jesus Também nos acompanhando O Adilma De Laje Também Forte abraço Também O nosso amigo Carlos Outro Carlos Esse é de Amargosa Um abração O Carlos Também nos acompanha Lá em Amargosa Tá certo O Rogério Tia Liz Medrado Também nos acompanhando Forte abraço Está nos dando O prazer Da audiência O Erivan O Erivan De Vazedo Também nos acompanhando Um abração A gente chegando Até Vazedo Também Aquela região Bem bacana Do Recôncavo Baiano Vizinhos A São Miguel Das Matas Vizinhos A Santo Antônio De Jesus A Elis Medrado E também Próxima região De Amargosa Próxima região Do Vale Do De Criçá Mesmo estando Do Recôncavo Mas Vazedo Está bem próximo A região Do Vale Do De Criçá E a Criativa Online Acompanha De perto Aquela região De Vazedo Também No qual Nós temos Muita audiência Lá também É um prazer Chegar até O município De Vazedo Tá certo Um abraço A todos os municípios Da região Que estão nos acompanhando O espaço está aberto Para você fazer Sua reivindicação Manda um abraço Para quem Você quiser Mandar um alô Para quem você quiser Porque O espaço aqui É seu O espaço Pertence a você Amigo Internauta Da Criativa Online .com .br O nosso programa É feito também Baseado Claro No conteúdo Do portal Criativa Online A gente acompanha Sempre O que está rolando Lá no nosso portal O portal Que completa 16 anos De história Tá certo Um abraço também Tem gente aqui Deixando o recadinho Que está nos acompanhando O José José Carlos E a Margosa Também está nos acompanhando Forte abraço Meu amigo É um prazer Estar chegando Sempre Nas regiões Que a gente Acompanha de perto A Margosa Não é diferente A Margosa É a região Que a gente dá Muita prioridade O município Que a gente dá Muita prioridade A Margosa De fato É referência Na Criativa Online Ao longo dos anos E tem um lembrete Que a campanha Da ACIAPA O terceiro FestiPremios Eu recordo Que já começou A campanha Já foi lançada Mas a gente Mas a gente não tem Os detalhes Ainda Das premiações Dias De sorteios Detalhes Da campanha Não temos ainda Mas já começou A campanha Terceiro FestiPremios Sob a presidência De Vinícius Bulhões Vinícius que inclusive É o nosso parceiro Também é o parceiro Da Criativa Online Quero mandar um abraço Aqui ao nosso amigo Neto Tonelada Ele tem uma agência Lá em Amargosa E ele Claro É o nosso parceiro O Neto É um parceiro Da Criativa Online Também O Neto Tonelada Forte abraço Meu amigo Ele também está Nos ajudando Na produção Do nosso programa Forte abraço Meu amigo Neto Neto Tonelada Faz serviços Excepcionais Para o comércio Para os clientes Para os empresários De Amargosa E de fato A gente tira o chapéu Para o nosso amigo Neto É Um abraço Também para o Tintones É Tintones Também Ele tem uma agência E de fato Também faz um trabalho Bacana É muito bom Ter O comércio Os empresários Ter um leque De serviços Oferecidos Por pessoas Profissionais Que são É Interamente Capacitados E responsáveis Por aquilo Que se faz Tá bom Vamos portanto Agora É o nosso A nossa mensagem Do dia O programa Direto da Redação Sempre cerrando Mas eu vou trazer Uma mensagem Importante aqui Na verdade Um vídeo Muito interessante Porque a gente Reclama muito Da nossa vida Nós somos perfeitos Nós temos mãos Pés Todos os membros Do corpo Para a gente Ter uma vida Normal Com tranquilidade E esse é um Exemplo de vida Uma mulher Não tem mãos Mas consegue fazer Tudo O que uma pessoa Normal faz E essa mensagem Importante Bem bacana Para a gente Fazer uma reflexão Aqui também No nosso programa Estão dizendo que você É um fracassado E os teus sonhos E os teus sonhos Acabaram 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 É o teu lugar É o teu lugar É o teu lugar Quem te vê Não dá nada por você Quem te vê Não sabe o teu valor Mas tua história Não acaba aqui O teu vale Hoje acabou Por meio da cruz de Cristo Somos curados Se derrame Por terra Você foi ferido Você foi ferido Pela cruz de Cristo Foste curado E libertado Que mensagem bacana Mensagem do Manoel Guzmão Mensagem do dia Que está lá No portal criativo online Portanto acesse aí Acesse a página principal Lá no principal texto Tem a mensagem do dia De Manoel Guzmão Mensagem bem bacana Bem reflexiva Anteriormente Nós vimos Um vídeo De uma mulher Uma menina Que não tinha Os membros superiores Não tinha Os braços E mesmo assim Ela fazia tudo O que uma pessoa normal Fazia É um exemplo de vida É bem bacana Isso aí Viu Temos que valorizar Afinal de contas Deus nos deu Tudo Mesmo que não tivéssemos Tudo Mas o dom da vida É o mais importante De tudo Não é mesmo? O dom da vida É o mais importante Que tudo A gente tem que agradecer A Deus O Cita Falando aqui Realmente somos tudo E não valorizamos Sem dúvida A Cristina Santos Ela é de São Miguel Agora se identifiquei Ela perguntando Se já foi divulgada As bandas Que vai tocar No São João De São Miguel Ainda não Viu Cristiana Ainda não Mas quando sair A programação Das bandas Que tocarão As atrações Que estarão se apresentando Em São Miguel A Criativa Online Vai informar De primeira mão E você vai se informar Sobre as atrações Tá certo? Portanto Fique aguardando Logo logo Nos próximos dias Você conhecerá As atrações Do São João De São Miguel Constituição do Almeida Cruz das Almas Senha do Bom Fim Cachoeira Várias cidades Que são tradicionais No São João Da Bahia Já divulgaram A programação Tá certo? E a gente vai acompanhar De perto aí As outras atrações Que se apresentarão Não só em São Miguel Das Matas Mas também A Margosa Vai completar Lá a programação E outros municípios Da região Que a gente acompanha De perto Tá bom? Então Que Deus abençoe você Amigo internauta Dê uma semana De muita paz E muita tranquilidade Que Deus te dê Muita paz Força Força Em meio Todas as dificuldades Tá certo? Jesus Cristo Para quem não acredita Mais um ser maior Nosso Deus Pai Todo-Poderoso A gente não pode Deixar de crer Afinal de contas Ele é o Criador De todas as coisas Forte abraço Até a próxima Até sexta-feira Boa semana Para todos nós Eu continuo aqui Na Criativo Online Forte abraço E até a próxima Eu sou Ivanildo Bastos Mais uma vez No programa Direto da Redação Uma boa noite A todos E aí E aí Legenda Adriana Zanotto